Mareca! 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 Futebol! OK! Boa! 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 O que está emeryxador? O que está emeryxador? O que está emeryxador? Levex na dota? Ale é uma manobra! A! O! 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 Aplausos Obrigado. Obrigado. R.I.A.R.D. 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 Red tea. R.I.V.D. Astaоль daar, muzko Library. Ramiro Centro, mantém o centro! O que é o peso? 85? O que é o peso? O que é o peso? O que é o peso? Eu vou começar. Eu vou começar. Agora, agora vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Arrubar com as mãos, Rami. Arrubar com as mãos, arrucando, arrucando. Arrubar com as mãos. Arrubar com as mãos. Arrubar com as mãos. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tome de fazer a minha vida, senhoras e senhores. Rami, vamos, vamos! Arrubar com as mãos. Arrubar com as mãos. Arrubar com as mãos. R FARша! R FARE! R FARE! R FARE! PSIs! R FARm! Ei! Bom, tudo, numeço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí